Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta nesse vídeo que está apenas começando, olha, novidade que foi aprovada e é muito bom, vai ajudar muitas famílias sobre a revisão da vida toda. Ô Alex, o que muda de verdade para essa categoria? Então acompanha esse vídeo que eu vou trazer detalhes importantes, tá? Também nesse vídeo tem muita gente questionando sobre a entrega dos cartões, por que que tem gente que está recebendo o cartão e outros não? Eu lembro que há duas diferenças, os novos beneficiários, o governo está enviando os cartões, 3 milhões, 6, 3 milhões 560 mil pessoas que entraram em janeiro e fevereiro, esse é o público do governo para receber os novos cartões, são duas cartas, primeira carta, parabenizando, você está sendo contemplado, contemplada, está fazendo parte do programa Auxílio Brasil e já vai receber o pagamento no próximo mês, essa é a situação. E a segunda carta vem o cartão, tem famílias que já receberam as duas cartas, tem família que recebeu só uma carta, tem família que lamentavelmente ainda não recebeu nenhuma carta. Mesmo assim, dia 18 de março começam os pagamentos do Auxílio Brasil final do NIS 1, se não chegar o seu cartão, sem problema, use o seu aplicativo Caixa Tem para fazer pagamentos online, ou então faça a transferência via Pix, ou então se você quiser, vai na Casa Lotérica, leva RG, ou então a habilitação dá tudo certo, ok? Agora, se você quiser receber o seu cartão, em muitas situações, esses cartões estão ou na Caixa Econômica Federal na sua cidade, a Caixa Econômica Central, a principal, ou então está nos Correios, na principal, na central dos Correios, então são essas duas situações, ok? Os beneficiários antigos do Auxílio Brasil, esses ainda não há previsão, são 14 milhões e 700 mil pessoas que o governo ainda vai fazer a confecção dos cartões, essas duas situações, tá? Alex, as mães-chefes, eu fiquei sabendo que devem andar agora nesse mês de março? Gente, a gente torce que ande, mas lamentavelmente não procede a informação. O auxílio das mães-chefes, que vai pagar 1.200 reais, é o chamado auxílio permanente, ainda está parado. Lamentavelmente, eu sempre digo que a gente está com a campanha para que o governo possa pagar, mas até agora, com essa lentidão, infelizmente, a coisa está brava, a coisa não está saindo, é bom a gente fazer a pressão em cima dos deputados federais. Eu sempre lembro que esse projeto era do saudoso deputado Assis, e aí a deputada Érica Cocay está seguindo com esse projeto, fez com que passasse numa comissão, foi aprovada, faltam três para poder entrar em votação. Lamentavelmente, está muito lento, então você que é mãe-chefe está esperando receber 1.200 reais, essa é a situação. Hoje, dia 2 de março, hoje é uma quarta-feira, infelizmente, essa informação, esse projeto chamado 2099-20, que trata-se do auxílio emergencial, o auxílio permanente para as mães-chefes de 1.200 reais, está lento, está parado, não está andando. Agora, se você quiser compartilhar e fazer com que o seu deputado pegue essa ideia, compre a ideia de ajudar em aprover esse benefício, serviço, então você deve fazer o seguinte, pega esse vídeo, marca teu deputado, deputado, vamos aprovar esse projeto, nós somos mães, precisamos da ajuda, e esse aqui é o projeto, hashtag, quero meu auxílio permanente de 1.200 reais, auxílio permanente para as mães, auxílio permanente de 1.200, hashtag, tudo junto, hashtag, quero meu auxílio permanente de 1.200, ok? Alex, o Vale Gás é verdade que agora em março não terá pagamento? É verdade, gente, infelizmente, o pagamento segue um mês sim, mês não, pagou em janeiro e fevereiro, 5 mil, ou melhor, 5 milhões e 580 mil famílias. Esse pagamento de janeiro é referente a dezembro, onde houve aquela antecipação de 108 mil beneficiários. Então, na verdade, os pagamentos são dezembro, janeiro não, fevereiro, março não e agora abril. Quando a gente fala pagamento foi feito em fevereiro e março, na verdade, esse mês de janeiro, o governo reconhece que se refere a dezembro, por isso que é dezembro, janeiro não, fevereiro, março não, ok? Alex, mas eu recebi em janeiro, não foi em fevereiro, mas o governo entende assim, e a gente não pode nem questionar, já que o projeto é para pagar um mês sim, mês não. Então, o Vale Gás não terá em março, somente em abril. Agora, em abril, há uma previsão de que haja novos beneficiários, isso será muito bom, tá? Então, além desses 5 milhões e 580 mil famílias, entrarão mais pessoas. Eu já vi vários rumores, mas eu espero aguardar agora os números oficiais, tá? Uma nova lista de beneficiários vão se juntar a esses que receberam em janeiro e fevereiro, tá bom? Tem um projeto que está na Câmara, aliás, está no Congresso, que é para dobrar de 5,58 para 11 milhões de pessoas. Lamentavelmente, deveria ser debatido no dia 16 de fevereiro, isso não aconteceu, mas há uma previsão de que nesse mês de março haja um debate. Vamos torcer que passe. Sendo aprovado, aí dobra de uma forma mais rápida para 11 milhões de pessoas, em vez de ficar nesse pinga-pinga, tá certo? Por falar em pinga-pinga, o presidente Bolsonaro cobrou de novo ao ministro João Roma Neto para que ele pressione a Petrobras e a Petrobras consiga aí um orçamento maior. Para quê? Para ajudar o Ministério da Cidadania em colocar mais pessoas, tanto no Auxílio Brasil, quanto no Vale Gás. Nesse caso, a prioridade é Vale Gás. Por falar em vagas do Auxílio Brasil, uma nova lista. Vai entrar agora nesse mês de março e também no mês de abril. A previsão é boa. Como assim, Alex? Vocês lembram que o governo está batendo na tecla para aumentar e chegar a 20 milhões de pessoas? Pois é, já bateu 18 milhões. Já estamos com 18,05 milhões. Todo mês está surgindo uma nova lista. E essa lista, ou seja, uma nova fila de espera. E essa fila de espera, o governo sempre está conseguindo um orçamento. Sempre conseguindo um orçamento e está zerando essa fila. Ela zerou em janeiro com 3 milhões de pessoas, zerou em fevereiro com 565 mil pessoas. E agora já fala em números de 50 a 100 mil pessoas que estão nessa nova fila. Pessoas que passaram por entrevistas no CRAS, conseguiu o seu cardímetro, que agora estão no sistema e já está apresentando aí uma fila de espera. Espero agora que nesse mês de março entre, consequentemente, abril também. 20 milhões, pelo menos é isso que o governo quer atingir essa meta, tá? Vou falar nisso. Você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso. Você já viu quantas informações a gente passou para você? Faz isso aqui, dá essa moralzinha, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Alex, você falou também... Deixa eu lembrar aqui uma coisa, que é sobre o INSS. É o seguinte, gente, preste atenção porque tem muitas famílias que dependem da ajuda dessas pensões, desses aposentados. Alguns beneficiários estão perguntando aqui, ainda sobre o Auxílio Brasil, sobre que nesse mês de fevereiro teve várias situações de suspensão em benefícios. Nesse mês, vai continuar de março? Lamentavelmente vai. É um sistema que é feito, tá, gente? É uma peneira, é o conhecido pente fino. Já acontece de novo nesse mês de março. E muita gente que segue os regulamentos, cumpre os regulamentos, então não tem problema nenhum. Agora, em termos de atualização, se tiver algum problema, alguma dificuldade, alguma irregularidade, se o governo descobrir nesse pente fino, aí o governo segura, suspende, até que você atualize para confirmar que deu tudo certo, que foi uma questão de atualização, enfim. O pente fino continua, o governo quer porque quer ver irregularidades para tentar suspender os pagamentos, tá? Outra informação é que alguns beneficiários do Auxílio Brasil estão conseguindo emprego, isso é muito bom. E entra aí aquele bônus de 200 reais. Então, a novidade vem surpreendendo muita gente que, Alex, eu consegui o trabalho agora em fevereiro. Quer dizer que nesse mês de março eu posso ter uma surpresa? Pode, pode ter uma surpresa sim. Você fez a sua atualização? Se você pegou sua carteira profissional, foi no CRAS, atualizou, o sistema está atualizado, agora é aguardar. Surpresas boas virão, mudanças nos valores virão. Em vez de você receber só 400, poderá receber 600 reais. Eu digo poderá porque aí vai depender da atualização do sistema, tá? Então, se você conseguir, você é o responsável pela família. O programa Auxílio Brasil está no seu nome, conseguiu emprego, então atualize. O Alex, eu não consegui, mas o meu filho está no meu nome aqui, no meu cadastro. Ele conseguiu emprego, ele tem 19 anos, 20 anos. Nesse caso eu vou ter direito? Vai também. Agora, é uma pessoa por família. Se ele conseguir um emprego e de repente daqui a dois meses você conseguir um emprego, então só vale um. Não são dois benefícios. Só vale um bônus de 200 reais. Porque tem gente que, aí eu consegui um emprego e agora se meu esposo conseguir um emprego e ele está no meu cadastro, daqui a um mês, dois meses, ele vai ter também direito a mais 200? Não, é só um bônus por família ou por pessoa, tá? Deixar bem claro. Quem recebe 400 reais do Auxílio Brasil, se conseguir um emprego, durante dois anos tem esse bônus de 200 reais. Então, recebe 400, o Auxílio Brasil mais 200 de bônus dá 600 reais. Se outra pessoa da família que está no cadastro conseguir um emprego, mas se você já teve esse bônus, está tendo esse bônus, então não vale. Apenas uma pessoa por família tem direito ao bônus. Esse Auxílio Bônus de 200 não paga duas pessoas, não, só paga uma. Pode ser o responsável pela família ou pode ser uma pessoa dentro do seu cadastro. Tá ok? Muito bem. Bora falar sobre essa categoria? Olha, o STF aprovou a revisão da vida toda, né? E aí muitos aposentados estão questionando o que é que muda. Então, preste atenção às mudanças. Deixa eu lembrar aqui, a Corte considerou constitucional a inclusão de todas as contribuições previdenciárias feitas pelos trabalhadores antes de julho de 1994 no cálculo das aposentadorias. O julgamento teve um pedido de vícios por parte de Alexandre de Moraes, que deu seu voto de Minerva em favor dos segurados. Até agora, somente eram considerados os recolhimentos feitos ao INSS após esse período, ou seja, após o plano real que diminuía o valor do benefício de muitos segurados. Como o ministro decidiu em favor da revisão, isso poderá aumentar os valores de muitas aposentadorias e pensões. Olha aí, o que muda, Alex, para o meu pai, ele aposentado, para o meu avô, para a minha mãe, para mim, eu sou aposentado. Então, preste atenção, o que é que muda? Se começou a receber o benefício há menos de 10 anos, segurado deve calcular para ter certeza que o valor do benefício vai aumentar. Se sim, pedir a revisão do INSS. Se começou a receber o benefício há mais de 10 anos, eu lembro o seguinte, é preciso esperar a modulação do STF, a definição das consequências desta decisão, como índice de correção, prazo, enfim. Se começou a receber o benefício e fez pedido de revisão do INSS, então, quem já fez um pedido de revisão do INSS, o prazo de 10 anos recomeça a partir da decisão proferida pela Previdência, desde que o protocolo tenha sido feito dentro dos 10 anos. Alex, e para quem vai aposentar, o que muda? Se está com pedido no INSS, pode solicitar mediante simples petição no processo que ainda não foi apreciado, que seja incluído no cálculo as contribuições anteriores a 1994, se for mais vantajoso para você. Aposentou e ainda não recebeu o benefício, pode até receber o benefício e fazer um pedido de revisão para inclusão das contribuições que não foram computados. Nesse caso, é bom consultar um especialista em Previdência. Alex, eu ainda vou me aposentar. E aí? Bem, também poderão contar com as contribuições anteriores a 1994, se for maior o valor de aposentadoria. As informações foram obtidas com o aconselhamento do advogado, inclusive um especialista chamado Hilário Bosch, especialista em Previdência Social. Bem, eu sempre lembro que isso aí vai ajudar muitos aposentados, muitos pensionistas, essa aprovação do Supremo Tribunal Federal sobre essa revisão da vida toda. E aí são muitas mudanças para aposentados e pensionistas. Se você tem alguém da família que está nessa situação, se você é aposentado, seu tio, seu pai, sua mãe, pegue esse vídeo e compartilha com ele, tá? Porque tem muita gente aí que tem valores a receber. Por isso, é importante você ficar a passo sobre isso. Uma novidade que vem por aí também, que o governo está trabalhando, é a questão do FGTS, tá, gente? O governo poderá, poderá fazer aí uma liberação de FGTS. Pra quê? Pra tentar aquecer a economia. É um projeto que está rolando, a gente estava torcendo que fosse aprovado, mas ainda tem uns detalhes, está tendo algumas conversas com alguns deputados, senadores, enfim. Mas o Congresso deve ver isso aí. O próprio ministro Paulo Guedes, ele tem interesse em aprovar esse FGTS. Seria uma forma de antecipar, tá, de liberar. Tem vários tipos de FGTS, tem antecipação para o aniversário, né? Tem vários tipos. E aí, o governo já tinha feito isso uma vez e tenta voltar, tenta fazer novamente. Seria o quê? Você tem um valor guardado no FGTS e não pode tirar, não ser que seja uma pessoa que, infelizmente, adoeceu, está enferma, né? Com algum tipo de doença terminal, como câncer e INSS. Então, você pode tirar além disso, você pode sacar o seu valor se for para comprar um apartamento, uma casa, enfim, um imóvel. Fora isso, só se for demitido sem justa causa. Agora, o governo tenta mudar isso. Ou seja, quer antecipar esse FGTS, pelo menos parte desse dinheiro, para quem tem saldo, para esses trabalhadores fazerem uso desse dinheiro e, consequentemente, a economia girar. Isso é bom, tá? Por falar em antecipação, muita gente pergunta, Alex, será que o Auxílio Brasil vai ser antecipado os pagamentos nesse mês de março? Eu também estava contando com essa ideia. Principalmente aquelas famílias de baixa renda em que moram nas cidades que estão sofrendo com as enchentes. São as vítimas, né? São os moradores sem casa, desalojados, enfim, nas cidades de Minas Gerais, cidades na Bahia, em Petrópolis, são várias cidades pelo Brasil. A informação que a gente teve pelo Ministério da Cidadania é que ainda há uma possibilidade de antecipar apenas para esse público. Vocês lembram que no mês passado foi antecipado, fevereiro? Lembram que em janeiro também foi antecipado? Só que agora eles não trabalham sobre essa antecipação, porém, pode fazer isso de novo. E não está descartada a questão da antecipação, tendo em vista de que tem muitas famílias que estão precisando desses valores serem antecipados. Eu torço, eu particularmente torço que isso aconteça, tá? Eu torço muito que isso aconteça. Então, sobre antecipação, se você quer saber, se isso acontecer vai ser para as famílias que estão enfrentando as enchentes, tá certo? Muito bem. Ah, lembrar também sobre a antecipação de R$ 6.220, é que já está valendo, tá, gente? FGTS, quem é trabalhador e tem saldo na conta, pode sacar até R$ 6.220. Olha, isso é para todo mundo? Não. Mais uma vez, o governo está liberando para as famílias vítimas das enchentes. Então, cidades de Minas Gerais, cidades da Bahia, em Petrópolis, em várias cidades onde houve enchentes, o governo resolveu. Inclusive, já saiu no diário oficial, já está valendo, tá? Então, você que é trabalhador, mora nessas regiões, se você tiver saldo, você pode antecipar R$ 6.000 até R$ 6.220. Ok? Ô, Alex, eu queria tanto que o presidente sancionasse logo esse retorno do auxílio emergencial. Quem não quer isso, né? Eu também desejo, eu quero muito que o auxílio emergencial volte. Seria muito bom, seria muito bom. Eu desejo que isso aconteça. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? E a nossa parte é feita através de campanhas. Já que a gente não pode ir em Brasília, não pode falar diretamente com o presidente, com os ministros, com os deputados. Então, participa das nossas campanhas. Eu sempre digo, olha gente, a gente já conseguiu vários, mas vários, teve várias prorrogações do auxílio emergencial que a gente tinha feito e deu certo. Essa aí é que está demorando. Então, bora lá. As nossas campanhas são essas. Os pais-chefes, ó, hashtag, pais-chefes, retroativo auxílio emergencial. Isso aqui é para que o governo pague mesmo agora em março, tá? Você é pai-chefe, compartilha. Você tem que comentar aqui no nosso vídeo. E aí você marca aí o ministro João Romaneto, né? Marca aí o seu deputado, enfim. Hashtag, pais-chefes, retroativo auxílio emergencial. Outra campanha é, hashtag, quero o meu retroativo. Retroativo de novembro, 13 milhões e 200 mil pessoas ficaram no prejuízo e receberam menos do que 400 reais. Vocês lembram que o presidente disse que com o fim do Bolsa Família, ninguém iria receber menos de 400 reais? Aí quando chegou novembro, 1 milhão e 200 mil pessoas, aliás, 1 milhão e 500 mil pessoas receberam mais do que 400. Porém, 13 milhões e 200 mil receberam menos do que 400. Teve gente que recebeu só 49 reais. Isso com aquele reajuste de 17,84%. Aí ganhava 41, teve o reajuste de 17,84, chegou a quase 49. Resultado, cadê os 400? Ficou no prejuízo, nesse exemplo, de 350 reais. 351. O governo disse, vamos pagar em dezembro. Chegou dezembro, não pagou. Vamos pagar em janeiro. Chegou janeiro, não pagou. Aí todo mundo esperando pagar em fevereiro. Aí o ministro disse, jogou a bomba para quem? O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. A lei não retroalhe, a gente não é obrigado a pagar. Pronto, aí ficou nisso. E botaram uma pedra em cima. É justo isso? É por isso que tem parlamentares que estão brigando e eu torço que eles consigam. Igualzinho aos pais-chefes. Demorou dois anos para liberar o valor dos pais-chefes. Isso pode demorar, mas um dia o governo vai ter que pagar. Hashtag quero o meu retroativo. Você que quer receber aquela diferença em novembro, compartilhe isso aí. Agora tem que comentar aqui embaixo, tá gente? Tudo junto. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Isso aqui é das mães-chefes, tá? Hashtag quero o 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado. 24 estados e um distrito federal não estão pagando o 10 terceiro. Só dois estados pagaram. Pernambuco pagou agora em fevereiro 150 reais. A Paraíba pagou em dezembro. Gente, isso aqui era para ser lei. Todos os estados deveriam fazer isso. É só um mês por ano nesse momento de pandemia. Você concorda que o governo estadual, o seu governador deveria pagar isso? Então, hashtag quero o 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado. Compartilha, comenta, marca o teu governador, o teu vice-governador, os deputados estaduais, enfim. E aqui as mães-chefes, né? Hashtag quero o meu auxílio permanente de 1.200 reais. Portanto, são essas as nossas campanhas. Se identificou com alguma delas, então já sabe. Comenta embaixo, compartilha, marca aí teu deputado, teu governador, teu deputado estadual, federal, enfim. É importante, tá, gente? Ó, eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho